Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Gente, vim aqui comentar com vocês, né, a respeito de quem? Camille Mota, né, que virou Camille Vitória e voltou pra Camille Mota de novo. Segundo o Camilão, né, lá naquele vídeo de perguntinhas, é desabafo, que eu vou falar sobre isso. Segundo o Camilão, ele disse que a Camila, né, Camille tem uma página no YouTube, como Camille Mota, porém, já existe uma página com esse nome. Então, eles tentaram mudar, mas não deu certo e provavelmente a Camille vai perder lá essa página. E foi por isso que eles mudaram o nome, segundo ele. Foi por isso que eles mudaram o nome da Camille. Porém, contudo, todavia, eu e a minha fuxiqueira aqui, uma das minhas moderadoras, estavam conversando agora há pouco e ela, ela, né, que ela é mais fuxiqueira do que eu, né, Cíntia, mais fuxiqueira do que eu, é, falou o seguinte, a Camille já, o canal da Camille começou quando ela era o quê? Criança, com oito anos de idade, né? A Camille já se tornou uma adolescente, tá passando pra fase adulta. E eles estão aí, é, trabalhando com várias redes sociais, certo? Então, tá querendo tirar aquele negócio de Camille e Mota, que é um pouco infantil, né, tentando aí, é, colocar a Camille e Vitória, que já é um pouco mais adulto. Só que, parece que não funcionou, né, por quê? Porque aí vem publicidade, vem merchan, né, aquela coiseira toda. Tá, aí não deu certo, voltaram lá o nome, né, e o Camilão, né, pra mim é Comilão. Deu a desculpa lá de que, é, todo mundo conhece como Camille e Mota, então vai ficar Camille e Mota e talvez ela vai perder a página do Facebook. E ele já tá pedindo a galera, né, pra poder, vai fazer outra página e chama na galera pra se inscrever novamente. Tá bom. Aí, gente, lá no, nesse vídeo de perguntinhas, nossa, como eles brincaram e riram ali naquele vídeo, eles se divertiram bastante, né, aí teve uma pergunta lá e ele pegou e falou do sonho dele, né, que é de comprar uma caminhonete, né, e a caminhonete, se eu não me engano, no valor de 250, depende aí o ano da caminhonete. Aí, no desabafo dele, ele disse que muitas pessoas vão criticar, né, e muita gente não deseja o bem pra eles, né. Aí ele falou que tinha gente que falava assim, ah, vai morar dentro da caminhonete, não tem aonde morar, vai comprar carro, caminhonete, essas coisas. Então, é, seu Camilo, né, é, assim, há pouco tempo o senhor tinha uma caminhonete, né, o Camilão tinha uma caminhonete aí, há pouco tempo. Aí ele vendeu a caminhonete, comprou um carro meia boca, né, disse que tava bom demais pra quem mora na roça, né, ele, eu não sei se ele comprou aquela caminhonete financiada, não, deu conta de pagar, entregou ou se vendeu, né. Bem, então, é o quê? Há dois anos atrás? Creio, né, eu sou contra ele sonhar? Não, de forma alguma, não sou contra ele sonhar de jeito nenhum, mas o sonho é dele, não é da Camille, né, o canal é da Camille, não é dele, o canal dele tá há cinco meses sem postar vídeo, né, e nas redes sociais da Camille ele tá fazendo a festa, tá fazendo a festa nas redes sociais dela, né, tá fazendo muitos shorts, né, porque agora ele deu pra se vestir de mulher, nossa misericórdia, o homem é desprovo, assim, eu sei que eu sou desprovida de beleza, mas o homem é mais, né, o homem já é desprovida, desprovi de beleza, ainda coloca aquele lençol, e os inscritos falam que ela não é solta, e a Capri, piro, calor e misericórdia, gente, tá, então, Camilão, eu acho que as pessoas pensam o seguinte, os seus inscritos, os seus públicos, seu não, da Camille, né, pensam o seguinte, é, você, vocês, né, a família Mota muda todo ano? Todo ano, tá mudando, todo ano tem, né, tem que armar um caminhão de mudança e ir pra outro lugar, todo ano, e é assim desde que eu conheço o canal da Camille, né, então, provavelmente as pessoas pensam o seguinte, que ao invés da caminhonete, ele poderia comprar a chácara dele, o sítio dele, né, a fazendinha dele, né, pra não ficar mudando tanto, eu entendo os inscritos, eu creio que os inscritos pensam por esse lado, muitos, né, pensam dessa forma, né, e depois de ter aonde morar, aí sim investir em um carro, pra pessoa não ter que ficar mudando, só que eu entendo também o seu Camilão, o Comilão, por que que eu entendo? Gente, esse negócio de ir pra uma chácara, de ir pra outra, que vai pra outra, é mudando de cenário, eles não vão vender os animais deles e ir pra cidade, morar na cidade, porque senão eles vão perder o cenário, na roça tem mais conteúdo, na cidade não, né, embora na cidade ele podia fazer os vídeos dele, pôr no canal dele, assim como ele podia tá fazendo agora, né, os vídeos dele, pôr no canal dele e deixar a Camila ir com o canal dela, né, e realizar os sonhos dela através do canal e não dele, né, aí, lá na cidade, é, a Camila ia ter que fazer vídeo pra ela e o pai dela, né, aí onde é que o Camilão ia entrar pra ele fazer xuxa, xuxa, não tem, ele desistiu do canal dele porque ele sabe que são meninas visualização, mas porém, contudo, todavia, é um dinheirinho a mais que cai, né, e no canal dele não tem, o Daniel Agro não tem o sucesso que tem, o sucesso da Camila e Mota, não sou contra ninguém realizar sonho, não sou contra ninguém ter canal, rede social, não, eu sou contra, gente, é, é um pai ou uma mãe se apoderar do canal da filha, né, e, através do canal da filha, manter a sua casa, manter a sua família, realizar os seus sonhos, né, e o da filha, ele tá aguardando pra realizar os sonhos dela, não é verdade? Aí vem, vem os inscritos boiadeiros que não, não faz questão de interpretar o vídeo que eu estou falando aqui, e vai dizer assim, ah, mas a família é unida, é pra família, não, amor, se fosse pra família, o nome do canal seria Camila e Mota e Família, né, ou Família Mota, não seria Camila e Mota, né, pois é, tem isso aí, eu já falei isso várias vezes, tem uma menina aí, esqueci o nome da menina, não anotei, que o quê? A mãe fez a vida, Larissa, alguma coisa, um trem, sim, os pais fizeram a vida em cima da menina, né, e hoje o que a menina tem? Nada. Tô dizendo que o Camilão vai fazer isso? Não, não tô dizendo que ele vai fazer, né, ou o que está fazendo, mas o certo seria ele continuar com o canal dele, o TikTok dele, a página do Facebook dele e a Camila e com o dela, pensando no futuro dela, em realizar os sonhos dela de viagem, de comprar uma caminhonete, uma casa, uma chá com a fazenda, o que fosse, né? Mas é isso aí, né, gente? O Camilão, o Comilão, acha que os inscritos estão errados, né, que ele primeiro precisa do carro e não da casa. E ele tá errado em pensar dessa forma? Não, porque, como eu já falei, repito, o problema do Camilão, né, é ter aí o seu cenário. Tá gastando horrores nessa fase, nessa chácara, sei lá, que ele tá agora, né, pra que, no final do ano, agora, vocês podem ter certeza, quando chegar no final do ano, ele vai tá arrumando a trouxinha de novo, outro caminhão de mudança e indo pra outro lugar, mudar o cenário. Agora, ele tá tendo que mostrar a reforma, a pintura e eletricidade, um monte de coisa, tá tendo conteúdo. Em relação à horta, o que o povo tem perguntado pra ele. Agora, que é época chuvoso, eu garanto pra vocês que ele não vai fazer a horta, ele tá meio descansado, a não ser que ele faça e coloque uma cobertura, porque nessa época do ano, horta não funciona sem cobertura, né? Eu falo pra vocês que ele não vai fazer. E quando chegar o período de fazer horta sem cobertura, ele vai inventar qualquer coisa aí e não vai fazer. Se fizer, vai fazer como conteúdo e largar pra lá ou a nega vai tomar de conta. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.